Olá a todos! Mais uma vez, estamos com vocês, e isso também com um episódio incrível de Power Rangers Aço Ninja. Então, vamos dar uma olhada no que essas pessoas incríveis estão fazendo hoje, e não se esqueça de se inscrever no canal. Levi interpretado por Jordi Weber Jordi Weber é um ator, cantor e fotógrafo neozelandês, nasceu em 25 de maio de 1994, em Rotorua, Nova Zelândia. Jordi Weber está namorando Oli Uggis. Preston interpretado por Peter Adensu Darso Peter Adensu Darso é um ator e modelo indonésio-chinês-americano, nascido em 20 de agosto de 1990, em Jakarta, Indonésia. Peter Adensu Darso está atualmente solteiro, mas tem um relacionamento com Betan Struble. Brody interpretado por William Schelfelt William Schelfelt é um ator, cantor, compositor e modelo americano, nascido em 19 de maio de 1995, no condado de Santa Mislavs, Califórnia, Estados Unidos. De acordo com nossos registros, William Schelfelt é possivelmente solteiro. Vitor interpretado por Chris Hyde Christian Hyde é um ator americano, nasceu em 27 de novembro de 1988, em Yakima, Washington, Estados Unidos. Chris Hyde está atualmente casado com Kytlin Hyde. Rainha interpretada por Zoe Robbins Zoe Robbins é uma atriz neozelandesa, nasceu em 19 de fevereiro de 1993, em Wellington, Nova Zelândia. De acordo com nossos registros, Zoe Robbins provavelmente é solteira. Calvin interpretado por Nico Gretton Nico Gretton é um ator, dançarino e modelo americano, nascido em 5 de março de 1995, em Woodbridge, Virgínia, Estados Unidos. Neste momento, parece que Nico Gretton provavelmente está solteiro. Sarah interpretada por Christiane Cristiane Lopes Cristiane Lopes, mais conhecida como Cristiane, é uma atriz brasileira, nascida em 26 de julho de 1993, no Rio de Janeiro, Brasil. Cristiane está atualmente namorando Ryan Guzman, e eles têm dois filhos. Nick interpretado por Kelson Henderson Kelson Henderson é um ator neozelandês. Kelson Henderson Nasceu em 6 de dezembro de 1975, na Nova Zelândia. Kelson Henderson está atualmente casado com a mulher da foto e eles têm dois filhos.